Estou indo embora A mala já estava fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque um homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou num beijo Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque um homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque um homem não chora Você foi a culpada Por favor não implora Por favor não implora Porque um homem não implora Porque um homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque um homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque um homem não chora Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.